A cada seis meses, nos três primeiros anos, ela tem que procurar um oftalmologista para estar fazendo a avaliação oftalmológica. Sete ao nove anos, o ideal é um exame oftalmológico regular. Então a gente orienta para que os pais evitem, de alguma forma, que as crianças façam esse uso excessivo do celular, do iPad e do computador. A criança pode ficar irritada, ter um lacrimejamento, que ela feche os olhos para poder enxergar. Dor de cabeça, se está doendo, se está vermelho, que a gente consegue ver. Mas se tem dor, tem que investigar. Isso pode ser um sinal de dificuldade visual. Obrigado. 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 Obrigado.